Música Seja aqui, seja lá Em Madrid, Magda É você que eu quero ter Toda a sua magia Que domina desse corpo lindo Que me deixe Oh, morena Meu desejo É de conquistar seu beijo Toda a sua magia Não pode ser Oh, morena E a sua magia É de conquistar seu beijo Toda a sua magia É de conquistar seu beijo Toda a sua magia Toda a sua magia Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.